Olha o funk tocando, olha as bunda dançando Olha os cria vendendo, a tropa tá tendendo Se quer bala tem mesmo, quer maconha tem mesmo Olha o bonde voando, a tropa tá tendendo Quer a minha bala, nada me abala Baforo, piccolo, ela quer a minha água Ela quer a minha bala, nada me abala Baforo, piccolo, ela quer a minha água Olha o bonde, olha os cria vendendo A tropa tá tendendo, se quer bala Quer maconha, olha o bonde voando Cheguei notei ela, coisa mais pra frente Ela nem me viu, tava meio de canto Já deu pra notar que na trabalho é diferente Gera comentário, quando vai passando Quatro mil dourado, reflete na lente Quatro vagabundo, num cerato branco O que tu precisa, claro nós atende Meu irmão no descanso, não vai tá lucrando Se quer bala, gata, pode vir que tem Se quer fuder hoje, gata, vem também Pode ficar tranquila, nós te deixa bem Pode ficar tranquila, nós te deixa bem Vejo todos vocês olhando pra alguém Se tirar pra bobo, eu já te avisei Pode vir tranquilo, corro pra ninguém Pode vir tranquilo, corro pra ninguém Tchau, 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 tchau Tchau